Música Todo check Vou avançar, vou avançar Com o rezo Cristo, nada me vai parar De mano arriba, quem vai subir? Tá proibido que hague este quinto aqui É tudo chévere, é tudo chévere Chévere, chévere, chévere Todo, 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 todo chévere Ei, ei, ei É tudo chévere, é tudo chévere Chévere, chévere, chévere Todo, 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 todo chévere Ei, ei, ei Estou contento porque Cristo me amou Estou contento porque Cristo me salvou É o motivo de mi alegría Por eso danzo día, noche, noche, día É tudo chévere, é tudo chévere Chévere, chévere, chévere Todo, 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 todo chévere Ei, ei, ei É tudo chévere, todo chévere Chévere, chévere, chévere Todo, 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 todo chévere Ei, ei, ei Cuantos van a bailar en la presencia del Señor Ah, eso que es todo Todo, todo chévere Doy un pasito pa' delante Doy un pasito pa' atrás Alzo la mano pa' arriba Todo chévere, chévere Doy un pasito pa' delante Doy un pasito pa' atrás Alzo la mano pa' arriba Todo chévere, chévere É tudo chévere, é tudo chévere Chévere, chévere, chévere Todo, 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 todo chévere Ei, ei, ei Tudo chevere, tudo chevere, 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 todo, 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 todo chevere Estou contento porque Cristo me amou, estou contento porque Cristo me salvou É o motivo de minha alegria, por isso danço dia, noite, noite, dia Tudo chevere, tudo chevere, 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 todo, 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 todo chevere Hey, 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 todo chevere, chevere, quevere, chevere, 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 tutto, todo, 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 todo chevere Hey, hey, hey So keep going Todo chévere Todo chévere Todo chévere Onde é? Quem que errou? Volta um pouco, volta um pouco É pra já Que lindo mamãe Vou avançar, vou avançar Com Jesus Cristo, onde me vai parar Ai, eu não sei fazer isso pra esse lado Também não Para, olha Eita, John Vai, tá errado